Como é que estão os bebês? Pois é, Alex, é por isso mesmo que eu vim aqui. O menino tá bem. Já tá lá em casa, esperando por você. Que bom. É, pois é. Ganhou peso, já tava em condições de sair do hospital, então eu fui lá buscar. Aí eu peguei uma moça, enfermeira aposentada, pra ajudá-la em casa, pelo menos um mês, né? Até a gente resolver alguns problemas. Mas sabe que ela não custou caro? E a minha irmã também disse que vai arcar com essa despesa também. Que mais? Comprou um bercinho pra ele que não custou caro, nada caro, nada caro. É que criança, né? Cresce, vai perdendo tudo que tem. Tô esperando você chegar pra dar um jeito no quarto da Nanda, porque é lá que ele vai ficar. Eu até pensei, vamos mandar pintar, não é, o quarto? Eu posso pintar, eu posso fazer isso, muito bem. Ah, ótimo, ótimo, muito bem, melhor ainda. Ah, com o menino tá tudo bem, uma gracinha, parece quieto, sabe? Não é chorão. E a menina? Ah, a menina, a menina, já estávamos, já estávamos prevenidos. Nós, enfim, já era praticamente certo que isso ia acontecer. Alex, nós temos que nos conformar. Nós perdemos a menina. Infelizmente, nós perdemos a menina. Fizeram de tudo pra salvá-la, mas não foi possível. Era um caso muito sério, muito complicado mesmo, pode-se dizer, sabe? Então, eu tô preferindo falar pra você não criar expectativas. Alex, olha, olha só o tamanhinho dela. Era assim, ó, uma coisiquinha de gente. E quando eu vi, eu logo deduzi. Não vai viver muito tempo. Tem uma irmã de caridade que ela me falou... Deus sabe o que faz. Eu reconheci o que eu penso. Eu acho que foi melhor. Uma criança que já nasceu cheia de problemas. Ia crescer e os problemas iam se agravar. Ia sofrer. Ia nos fazer sofrer. Pra quê, Alex? Pra quê? Eu acho que foi melhor. 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 Obrigado.